Estão perguntando, não sei se é algo que você já falou, se você quer falar, de como você descobriu sua sexualidade. Tipo, já é uma coisa que você não queria falar, o que você já é antigo? Não, era uma coisa que eu não queria falar, mas também não é uma coisa aí. Então, os namoros anteriores dele foi fake. Então, tipo, nunca foi essa vibe. Foi uma coisa que eu fui assumindo, acho que dentro de mim. Se descobrindo. Depois, pros amigos, pra família, até que o último estágio foi a internet, sabe? Foi quando eu falei assim. Eu realmente estou afim de... Porque, por um tempo também, eu não queria contar nada pra internet, porque eu falei assim, gente... Tipo, nem tudo a gente tem que entregar na mão do povo, de bandeja. Nossa vida não é se livrar aberto pra todo mundo entrar e começar a futricar. Porque depois também que você abre, tá demais. E aí eu abri, tudo errado. Não, mas aí... Corta, para ele fazendo vídeo de casal todo dia. Corta, para, uma trend. Não, aí... Eu quis tomar essa decisão, porque a parte mais chata pra mim era... O Lucas estava com a gente em algum lugar. Eu falava, gente, cuidado pra não filmar o Lucas. Ou, então, ele tá aqui. Ou, então, tipo, hotel. Aí estavam as coisas. Eu falava, amor, esconde suas coisas. Tipo, uma situação chata que você fala, velho, pra que eu tô fazendo isso? E outras situações também, tipo... Não dava pra sair em local público ou qualquer coisa do tipo. O povo parava, ficava futricando. Aí também, quando você entrega pro povo, o povo que se dane. Sim. Mas você tinha medo de... Tipo, você não queria expor porque você não era... Tava no começo, você tinha medo de não dar certo? Não. Eu acho que eu não queria expor mesmo por conta... Não sei... Assim, eu nunca achei que do meu público viria algum hate ou alguma forma de preconceito, seja lá o que fosse. Acho que... E nem veio, né? Não veio. Mas não veio mesmo. Foi bizarro. Mas era uma coisa que eu temia também. Então, assim, a gente... Por conta da profissão ser uma profissão onde você usa a sua imagem, você... Quando bombardei alguma coisa, bombardei um você. Então, era uma coisa que eu sabia que a partir de quando eu desse o passo, qualquer coisa que eu lesse, ia me atingir de volta. Mas, graças a Deus, eu não li. O Lucas também não leu. Entendi. Foi super positivo. Fechamos várias publis. Você não pesquisou no Twitter lá, então? Mas quando eu pesquisei no Twitter, eu tava positivo na época. Não, tinha uns treinos tipo assim... Ah, sempre soube quando eu era viado. Que o povo tuita umas coisas assim, né? Sempre soube nananana. Que aí, gente, canseira. Papo furado. Vocês têm que achar alguma coisa melhor pra twittar, que tem uma questão muito sem criatividade. Que não atinge. Que não atinge. Então, você já teve outros relacionamentos antes do Lucas? De namoro, não. É verdade, namoro, não. Não, namorar com um homem, o Lucas foi o primeiro. Nunca tinha namorado com um homem. Mas nem com mulher também, você já assumiu o nome? Namorei a full. Que gravava comigo. Vocês chegaram a namorar mesmo? Sim. É verdade. A gente namorou quase um ano. E eu sempre falo isso pro povo. Eu falo, gente, que o povo fala. Era marketing. Porque eu e a Fran, a gente nunca assumiu nada. Mas a gente, tipo assim... Era zoeira? Empurrava, mas depois a gente... Tipo, a galera sabia que tinha uma pegada de zoeira. Com a full, realmente, foi um namoro. Eu não sabia, lembrei. Não, sabia, mas por um segundo eu esqueci. E é legal a relação de vocês, né? Super. Super. Ela tá quase namorando, você acredita? Sério? Inclusive, eu ia dar um spoiler aqui. Mas aí vai chegar nela, eu acho. Eu ia falar. Soltou outra bomba. Vai o quê? De novo, não escutei. Vai entrar no BBB? Ah, entendi. E aí? Entendi. Ah, entendi. Eita. Ai, amei. Vocês silenciam? Não. Mas silenciou, sim. Silenciou. Silenciou, sim. Que eu já tô tão lascada aqui que diz que os advogados estão na porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.